Apresados colegas cooperados, apesar do difícil momento pandêmico que vivemos há mais de um ano e a gestão fazendo o máximo possível para garantir a qualidade de atendimento aos nossos usuários, é preciso fazer girar o complexo hospitalar Unimed. Assim sendo, estamos retomando de forma mais pontual o serviço de cuidados paliativos. Agora com a coordenação do médico cooperado, Dr. Igor Toico. Quero agradecer a Dra. Evelyn Signoni pelo excelente serviço de coordenação que teve ao longo dos anos e que infelizmente devido a sua atuação primordial nas nossas UTIs, devido ao período pandêmico, não poderá mais estar à frente do serviço. Lembramos que os cuidados paliativos são muito mais do que cuidados de finitude de vida. Eles podem também alicerçar aquelas doenças de caráter crônico-degenerativo, em que atuação técnica ou tecnológica não é mais preciso para garantir a qualidade de vida do paciente devido ao estágio de sua doença de base. Este núcleo é formado por uma equipe multiprofissional, psicólogo, assistente social, enfermeiro e toda a equipe intra-hospitalar do complexo hospitalar Unimed. E será sempre requisitado pelo médico assistente do paciente, respeitando a ética e a relação médico-paciente-família. Posteriormente, o Dr. Igor Toigo falará como o serviço funcionará na prática dentro do hospital. O serviço de cuidados paliativos também tem o aporte do serviço de atendimento domiciliar para aqueles casos em que as condições do ambiente familiar domiciliar possam comportar um atendimento de qualidade, que é a característica marcante do sistema Unimed. Tenho plena certeza que com a ajuda dos médicos cooperados, nós todos, esse serviço atingirá uma excelência, como também é o SAD, a nível estadual e nacional. Muito obrigado. Saudações cooperativistas. Olá, colegas cooperados. Venho conversar com vocês com o objetivo de apresentar a retomada do nosso núcleo de cuidados paliativos da Unimed Nordeste. Trabalho iniciado há alguns anos atrás pela Dra. Evelyn, que acabou sendo prejudicado pela pandemia. Na qualidade atual de coordenador do núcleo, eu gostaria de informar aos colegas a retomada desse serviço. E também solicitar o importante apoio de vocês no crescimento e fortalecimento desse serviço. Focado no paciente, nos sintomas e na família como um todo, o núcleo conta com médicos, enfermeiros, assistente social, psicóloga, farmacêutico, nutricionista, técnicos de enfermagem. Com equipe qualificada para a prestação desse tipo de serviço intra e extra-hospitalar. Mantendo um acompanhamento de qualidade para o paciente e seu núcleo familiar, proporcionando benefícios importantes na qualidade de vida de todos. Os candidatos são pacientes com doenças graves, incuráveis, em progressão ou não, e sem tratamentos modificadores do curso dessa doença. Independente do prognóstico e expectativa de vida. Sem esquecermos da ênfase nas fases terminais das doenças, que é quando o núcleo é mais importante junto aos familiares e aos pacientes. Objetivamos, então, promover qualidade de vida aos pacientes e entendimento para seus familiares nessa difícil fase da doença. Como o colega faz para solicitar o nosso serviço? Então, clicando na aba Apareceres do Sistema MedViu, solicita-se avaliação aos cuidados paliativos barra SAD, sem nominar a avaliação para um médico específico, sendo isso como avaliação do grupo. E aí, a enfermeira do setor deve ser avisada que, dessa forma, ela vai entrar em contato com o enfermeiro dos cuidados paliativos, que, assim sendo, ele vai dar andamento às visitas de todo o grupo. Médicos, enfermeiros, psicólogo, assistente social, farmacêutica vai fazer a avaliação da prescrição, enfim. O grupo inteiro vai ser acionado dessa forma. Lembrando sempre que o médico assistente faz parte do cuidado e o médico assistente vai ser sempre solicitado e informado quanto às condutas e terapêuticas estabelecidas para o caso. De maneira conjunta, nós objetivamos melhorar a qualidade de vida dos pacientes que estão entrando para o nosso núcleo. Então, dessa forma, eu me despeço. Muito obrigado pela atenção. Seguiremos e reforço a importância do colega para que o grupo cresça e estabeleça uma qualidade de vida muito melhor aos nossos pacientes. Muito obrigado.